O Allsport se apresenta Direto do Festiário Mas aqui é o seguinte, cara, é impossível trabalhar aqui com um banco lá atrás, acho que é o único lugar do mundo que tem um banco atrás, se for superstição é bom parar com isso, porque é inadmissível, porque vai ter um jogo amistoso agora, a FIFA vem aí, quero ver se esse banco vai estar ali, é impossível, cara, você falar com o jogador, você tem que falar de uma maneira, senão não escuta, impossível, e isso, porra, tem que parar com essas coisas. Eu vou bater nisso porque não posso aceitar que um clube como o Vasco da Gama tenha um banco, acho que é o único lugar do mundo que ainda hoje tem um banco atrás do gol, é impossível você trabalhar, você tem que proporcionar boas condições de trabalho aos intervenientes do jogo, e isso não pode, se é lance de superstição é bom parar, eu não vou aceitar isso como argumento, porque é muito pobre esse argumento.